Muito boa tarde! Seja bem-vindo a mais uma edição do Jornal da Câmara. Nesta sexta-feira a gente vai ver que o governo vai desonerar as empresas com os impostos. Tem também notícias da eleição, previsão do tempo, a segurança alimentar do Brasil. Tudo isso a partir de agora no Jornal da Câmara. Jornal da Câmara começa mostrando para vocês que o governo vai desonerar as empresas na cobrança de tributos. Essa cobrança vai ser reduzida no imposto que as empresas pagam em relação aos funcionários contratados. A medida anunciada pelo governo vai reduzir os custos que empresários de setores estratégicos da economia têm com funcionários. Com isso, deve aumentar o número de empregos com carteiras assinadas no país, baixar os preços dos produtos e ampliar a competitividade da indústria brasileira. A desoneração da folha de pagamento foi estendida para outros 25 setores. Na prática, as empresas beneficiadas vão ser dispensadas de pagar o INSS patronal. Em contrapartida, vão ter que repassar entre 1% e 2% do faturamento aos cofres públicos. Isso reduz o custo da mão de obra para esse conjunto de empresas, as torna mais competitivas no momento em que o mundo hoje vive uma crise, onde as empresas lá fora estão reduzindo o custo da mão de obra. Só que lá fora, eles estão diminuindo os salários e diminuindo os benefícios dos trabalhadores. Aqui, nada disso acontece. Aqui é pelo contrário. Nós estamos tirando a tributação patronal de modo a preservar os salários. Com a medida que começa a valer a partir de janeiro do ano que vem, o governo abre mão de arrecadar quase 13 bilhões de reais em 2013. Muito bem. Ou seja, o governo vai perder, entre aspas, dinheiro visando o crescimento e o fortalecimento da economia do país. E agora eles querem fazer avião flex. Olha que bacana e engraçado. Vamos ver. Alguns aviões no Brasil e no mundo já fizeram voos de teste com bioquerosene, um combustível menos poluente feito com matéria-prima vegetal. Já existem tecnologias de produção que permitem misturar o biocombustível no querosene convencional sem precisar trocar ou adaptar o motor do avião. Mas esses combustíveis renováveis ainda não são usados em larga escala no transporte aéreo. Alguns desafios precisam ser vencidos. Ainda está um pouco mais caro do que é economicamente viável para as empresas aéreas. Então, é por isso que nós estamos tentando desenvolver tecnologia e trabalhando tanto isso, porque justamente a gente precisa ter um certo aumento de produção de bioquerosene para poder manter com a demanda que nós temos. Os aviões transportam anualmente em todo o mundo mais de 2 bilhões de passageiros. No Brasil, o setor movimenta 32 bilhões de reais por ano. Mas o transporte aéreo também é responsável por 2% dos gases de efeito estufa lançados na atmosfera. Por isso, pesquisadores querem encontrar uma alternativa viável ao combustível poluente usado pela aviação. Os aviões consomem em todo o mundo cerca de 250 bilhões de litros de combustível por ano. A produção de bioquerosene em grandes quantidades vai precisar de áreas extensas para o plantio de matéria-prima. E isso pode colocar o Brasil em vantagem em relação a outros países, sem prejudicar o meio ambiente. Nós podemos também, em áreas já desmatadas, recompor parte da floresta com algumas culturas, como essas oleaginosas nativas do Brasil, que tem um potencial para a produção de óleo e, consequentemente, de biodiesel e bioquerosene, também poderia ser focado o desenvolvimento nessa área. E além de contribuir para melhorar a qualidade do ar, a produção de biocombustível para aviões pode ajudar a economia brasileira. Se nós desenvolvermos esse bioquerosene aqui, nós temos a condição de sermos grandes fornecedores internacionais. É bacana, né? Aviões Flex. Mas o mais bacana da matéria foi o nome da gerente de produção, Nirvana. Gostei do nome dela. Ó, preocupado para não acontecer nenhum problema com a população em relação ao abastecimento de alimentos, o governo está esquematizando a reposição do estoque alimentar. Tudo isso para não criar a insegurança alimentar. Vamos ver. Pelo termo de cooperação, alimentos como feijão, arroz, farinha de trigo vão ser comprados pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, e repassados a famílias em situação de insegurança alimentar. Para a realização desse trabalho, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome vai transferir, até 2015, para a Conab, 2 bilhões e 630 milhões de reais. O dinheiro será para comprar e distribuir 1 milhão e 300 mil toneladas de alimentos. Além disso, será empregado em outros planos de ação. Eles vão servir para a compra de equipamentos, caminhões, ampliação de galpões que possam ser utilizados pelos agricultores familiares no sentido de armazenar os seus produtos. O acordo, assinado hoje, com a presença também do ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro, faz parte do Brasil Sem Miséria, um plano de superação da extrema pobreza no país. Tem vários municípios no Brasil que ainda não compram, não vendem e não recebem produtos da agricultura familiar. Nós queremos ampliar o número de produtos, portanto, o número de itens que nós temos dentro do programa de aquisição de alimentos, e nós queremos ampliar mais ainda o controle e fazer um pagamento direto na conta, que é um dos desafios do PA. Nós começamos esse ano já a pagar na conta do agricultor com um cartão magnético e estamos ampliando crescentemente. E para garantir produtos variados na mesa, a Conab abriu um pregão eletrônico para aquisição de mais alimentos que vão ser distribuídos até o final do ano. A meta é comprar mais de 5 mil toneladas de alimentos. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, a distribuição de alimentos atende hoje a 480 mil famílias em todo o país. Normalmente a gente consegue um deságio interessante nesses leirões. O segundo é que a gente possa ter esses produtos próximos dos centros de distribuição, onde a Conab tem a sua rede. E o terceiro ponto é que a gente possa ter uma grande opção de fornecedores praticando no leilão. Graçado, né? A gente nem pensa que tem gente se preocupando com esse tipo de coisa. Ó, antes da gente ir para o intervalo, falar para vocês rapidinho que a USP, a Universidade de São Paulo, vai ter o curso de Licenciatura em Ciências aqui em Jaú. A gente anunciou para vocês, quando foi anunciado o prédio da USP aqui na cidade, eles prorrogaram as inscrições para o vestibular até o dia 5 de outubro. As inscrições que iriam agora até o final do mês vão até dia 5 de outubro. A taxa de inscrição, que era de R$130, foi reduzida para R$30. Se por acaso alguém já tenha feito a inscrição, pode mandar um e-mail para fuveste.br, entrando em contato com a coordenadoria de vestibulares da Fuveste, que vai ter esses R$100 da diferença devolvido. A pergunta que eu gostaria muito de saber é se mal começou, já estão prorrogando a inscrição, diminuíram em R$100 a taxa de inscrição. Será que não está tendo procura para o curso semipresencial? É que é o curso semipresencial Licenciatura em Ciências da USP aqui em Jaú e em mais algumas cidades aí, né? Bom, Jornal da Câmara vai para o intervalo. Vamos lá, Beto, na sua Lunatican. A gente volta já já falando sobre eleição, tem também matéria cultural e, claro, a previsão do tempo. Mas eu já antecipo que não vai chover. É um instante só, não sai daí não. Doar sangue é um ato de solidariedade que eu, você, todos nós devemos praticar. Doe sangue, faça disso um hábito. Essa corrente precisa de você. Seja um doador, um grande ato incentivado e apoiado pelo SUS. Nos últimos anos, muitos políticos eleitos pelo povo não foram dignos dessa confiança. A sociedade, então, se mobilizou. E depois de um abaixo-assinado que reuniu mais de um milhão de assinaturas, fez surgir a lei da ficha limpa. Nessa eleição, ela já vai estar em vigor. Ficha limpa. Esperança de dias melhores para todos nós. Valorize o seu voto. Vote pela sua cidade. Vote limpo. A vida pode ser muito mais difícil sem acessibilidade. Jornal da Câmara de volta. Eu estava falando, a gente falou da USP aqui. Ô, Beto, tem o seguinte ainda. Curso de licenciatura em pedagogia pela UFSCar. O curso é semipresencial também. É feito aqui no espaço pedagógico, que fica aqui na Quintino. A taxa de inscrição, para quem quiser fazer, é de R$100. As inscrições são no site da VUNESP. Feita no site da VUNESP. Até o dia 24, agora, de setembro. Então, quem, caso interesse, pedagogia, curso semipresencial da UFSCar, aqui em Jaú, na Universidade Aberta, né? No espaço pedagógico, R$100. Em inscrições até o dia 24, no site da VUNESP. Jornal da Câmara segue. A gente vai falar de eleição e ver agora. Faltam menos de 21 dias. Menos de 25 dias, na verdade. Hoje, falta 21, né? Para as eleições. Vamos ver. A maioria dos eleitores aptos a votar tem entre 25 e 34 anos. São quase 33 milhões nessa faixa etária. Em seguida, aparecem os eleitores que têm entre 45 e 59 anos. Em terceiro lugar, estão os votantes com idades entre 35 e 44 anos. Os eleitores mais jovens, que têm 16 e 17 anos, somam quase 3 milhões. Ainda de acordo com o balanço divulgado pelo TSE, dos mais de 138 milhões de eleitores que vão votar neste pleito, quase 72 milhões são mulheres e mais de 66 milhões são homens. Muito bem, tá aí algumas informações. A gente, ao longo dos dias, vai mostrando para vocês alguns detalhes das eleições. Falando em eleições, ontem, na segunda-feira, a gente vai falar mais e melhor a respeito disso. Ontem a gente teve aqui a presença dos representantes de cinco coligações ou partidos que disputam cargo ao Executivo Municipal. Apenas não apareceu ninguém aqui representando a candidata Sheila, aquela que ninguém sabe, ninguém viu, né? Ninguém acha Sheila para receber convite ou notificações. Dos demais, todos estiveram aqui, assinaram e concordaram com as regras do debate que a TV Câmara promove em breve. Assim que a Justiça Eleitoral for receber a comunicação e o pedido de autorização que vai ser feito pelo Presidente da Câmara, a gente vai divulgar aí, sim, as regras, datas e tudo mais, como é que vai funcionar a logística desse debate que a TV Câmara vai fazer em breve com os candidatos ao Executivo. E o governo do Estado de São Paulo quer que a população conheça mais os museus da cidade de São Paulo. Vamos ver. E o governo do Estado de São Paulo quer que a população conheça mais os museus da cidade de São Paulo. São Paulo, principal centro financeiro da América do Sul, cidade mais populosa do Brasil e palco de diversas opções de cultura e lazer. Mas quantos programas não são riscados do papel por conta da falta de tempo? Museus, por exemplo, entram e saem da lista de desejos constantemente. Pensando nisso, o governo do Estado oferece em horário estendido a oportunidade de cidadãos e turistas visitarem as exposições à noite. Alguns museus têm atividades noturnas semanalmente, outros em dias específicos do mês. O Museu da Língua Portuguesa adotou esse horário expandido, abrindo sempre na última terça-feira do mês até as 10 horas da noite, desde 2007. Eu acho que a noite as coisas todas ganham um colorido diferente, principalmente se a gente pensar aqui no prédio da Estação da Luz, né? Esse prédio onde o museu está localizado, que é um prédio referencial para a história dos paulistanos, dos paulistas e dos brasileiros. A gente entende que o MIS é, além de um museu, um centro cultural. Então temos uma programação muito variada, muito diversificada, toda ela relacionada à imagem e som. Mas tem filmes, tem exposições, tem cursos, tem shows musicais. Toda sexta-feira, 13, faz uma maratona de terror aqui, com filmes que começam à meia-noite e vão até às seis da manhã. A Pinacoteca, o museu de arte mais antigo da cidade, recebe visitantes todas as quintas-feiras até às dez da noite. A Casa das Rosas fecha suas portas de terça a sábado somente às 22 também, com convites a saraus, peças teatrais e contações de histórias. Os horários alternativos deles e dos demais museus, como Estação Pinacoteca, Museu Afro Brasil e Museu da Casa Brasileira, podem ser encontrados no site da Secretaria de Estado da Cultura. A gente criou aqui no MIS um ambiente para as pessoas aproveitarem, ainda não é 24 horas, mas é quase. Acho que o que não falta aqui em São Paulo são programas culturais interessantes e museus fantásticos. Muito bem, só comparando, dadas as devidas proporções, o que uma cidade turística, o que pretende ser uma cidade turística tem em São Paulo, tem Festival da Gastronomia, tem um milhão de restaurantes e museus, a gente viu aí, ou seja, tem atrações. Aí a gente compara com o Jaú, que quer ser, tem o cargo de cidade ou instância turística, tem quantos restaurantes para você comer? Vai procurar comida às 11h30 da noite aqui em Jaú para você ver o que você acha. Vai procurar, esse é o problema, né? E aí a gente tem um museu lá que continua sobrevivendo aos trancos e barrancos, mas ainda não podemos dizer que não temos um museu. Temos um museu, sim. Ó, estreia esse final de semana aqui na TV Câmara. Estreia não, programas inéditos para esse final de semana aqui na TV Câmara. Um Câmara Entrevista com o Tuca Melges, repórter fotográfico do Comércio do Jaú, tem também o programa dele na Rádio Cidade FM, na trilha do rock, e também um Câmara Cultura com a dupla Augusto César e Gustavo. Eles são de São Manuel, mas todo o CD deles foi feito, produzido aqui em Jaú, lá pelo Henrique Garcia, pelo... esqueci o nome do outro que eu falei agora há pouco. Foi pelo Carroza, isso. Pelo pessoal que entende de música aqui em Jaú. E a previsão do tempo para esse final de semana eu vou ficar devendo, mas eu falo para vocês. Não vai chover, a temperatura máxima é de 37 graus amanhã e 36 graus no domingo. E a gente volta a se encontrar na segunda-feira, meio de meio, ao vivo, com mais uma edição do Jornal da Câmara. Vamos lá, Beto! Uma ótima tarde para você, bom final de semana e até segunda. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus